de Tiago Santos, parabéns, mil e cento e cinquenta reais, tá ótimo, já fechou a operação ou tá com a operação aberta? resultado lindo, resultado lindo, parabéns, merecedor, vinte contratinhos, meu Deus do céu, tapa na orelha de um homem desse e cair no chão, tá bom né Tiagão? Continha real, graças a Deus, milzão na quinta-feira, Tiago, Tiago, vai continuar operando? ou parou? Grande Tiago Santos, parabéns, parabéns Tiago, tá aqui na nossa querida sala do Zoom, índice, vamos ver, estou de olho aqui, não moço, chega ué, fez um salário mínimo hoje ainda, vai continuar? tá doido, tá devendo um agiota, aí tem que tomar muito cuidado né, se for pra operar o caixote, beleza né, pra cima e pra baixo, né, se for pra operar igual os caras que estão vendendo aqui e esperar e romper, não vai mais romper, pode ter um teco ali pra baixo, ou pra cima né, ele vai ficar precificando aqui umas duas horas ainda e vai dar aquele movimento final, pra cima e pra baixo, mas já pagou todo mundo galera, ó, dois mil pontos, nós estamos vendidos lá do topo, ó, dois mil pontos, vendido na máxima, dólar comprado na mínima, chegou a pagar quase 60 pontos, vai ficar assim a deriva né, é o mercado que andou muito como hoje, vai ficar estressado, tem uns compradores tentando jogar lá pra cima, só vai sair quando os vendedores zerar a mão, zerar os 160 e vai ficar pra scalpezinho curtinho né, mas pagou demais, cê é doido, meta linda hoje na sala.